É isso aqui, ó. É? É. É aí, ó. Pode ir. É aí? É. É aí, né? Certeza? É. É aí? É. Aí, arrancou. Olha aí, seu dentinho. Olha aqui. Beba uma pica aí, beba uma pica aí pra ela lavar a boca. Aí, ó. Pera aí. Tinha o doutor cabeça arranca mesmo. É o quê? Ah, o doutor cabeça aí, o dente tava foda, por isso que dói, ó. Né? Não dói mais nunca, né, parceiro? Arrou a cabecinha? O doutor cabeça é louco, doido. Arranca mesmo. O parceiro meu sentiu dor de dente, vai tá aqui, ó, o bicho aí, ó. Aí, ó, pra quem quiser ver. Vamos jogar lá lá em cima do teatro, lá com o fadinho, vai dar um dente bom pra você, viu? Bota mais uma anestesia lá por aí, ó. Por favor. E aí, ó. E aí, ó.